Pensão do dia Quem é fiel no pouco também é fiel no muito E quem é injusto no pouco também é injusto no muito Pelos frutos conhecemos a árvore Assim pelos frutos também conhecemos o fiel e o justo O injusto e o infiel Seja abençoado hoje Seja abençoado hoje